Música 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 Acabar de esquecer só nós homens que peda fedido Mas peda mais fedido que nós homens Tu é doido meu irmão Cada peda Cada peda é atrefiapo do cabelo do nariz Que ia embora Ô pedo fedido Tu é doido Sopar de urubu foi É nesse Nesse Ah falar tu não quer mais peidar na cara do Cagar na cara dos outros tu quer né Hã Pai tava podre Era puro cabeça de bosta Pra quer não sair você segurando A galera Bosta quer não sair você segurando a bosta Pai podre menino Parece que você tinha tomado Sopar de urubu Um o que É sopa de urubu mesmo Lá ele Lá ele É sopa de urubu mesmo De urubu lá ele Bota a cara aqui Pro povo ver a peidona Peda fedido Você comeu o que Tava fermentado O que você comeu hein Rapaz E a bicha peidava no quarto No quarto E saia cá pra fora Pra sentir o fedor da porra do peido dela Podre meu irmão Podre Eu tinha comido uns escondidinhos estragados Quem tinha que cagar era tu Que tá perdendo o fedido Né ou não Quem tem que cagar é tu Que tá perdendo o fedido É eu Eu tô de boa Quem tá botando nariz em sua bunda Lá ele rapaz Sai fora Se eu botasse nariz na sua bunda Esse narizão aqui na sua bunda aí Quando viesse o nariz ficava Ia cozinhar o nariz aí dentro Podre meu Isso é um vulcão Acho que o vulcão Ah tá Tá explicado O vulcão entrou em erupção Erupção É o que? E primeiro né Já começou aí Você dando sua estragadinha né Soltando sua bombinha Aí tu é doido Meu irmão Acho que O vulcão começou por aqui já menino Tá vindo pra Bahia mesmo né Pô O que a Bahia disse que é nós O que peda filho Né peda pior que nós Meu irmão Tu é doido Pá você já comido raspa de fato Pra você Esses pés do seu aí Foi cocô Acho que na hora que você foi Tomar banho Foi só limpar Porque cagar Tu já tinha cagado Né Né Não Não Fala a verdade pra você rapaz Já tinham cagado já Porque não pode não Se isso aí é peido, menino, só faltava os urubus postar aqui em cima. A gente tem que gritar, vem, não, urubu, a bicha tá viva. Lá ele. Se eu botar, aí os urubus viram, não, urubu, viram que a bicha tá viva. Que a bicha tava podre, velho. Ô, tá indo, já perdou aí, Nisse? É, Nisse? Já perdou hoje? Tá a mesma coisa de ontem? Foi ontem, foi ontem, foi ontem, né? Ontem não, os três dias seguidos aí, podre. Não tá comendo raspas de fato, só pode. Sai fora, rapaz. Se o cara vir peidar fedida assim, sai de mim, rapaz. Deus é mais. Com essa carnicinha, né, que eu fico quieto. Rapaz, minha carnicinha perto da sua é nada, é uma bitoquinha. Porque a sua é podre, menino. Podre. Eu acho que é a idade, né? Já comeu muito, muito acarajé, já comeu muito vatapá, agora tá... O tixi não tá soltando agora os gases. Tá soltando agora os gases. A mãe de vocês perde a podre também. Marca ela aí. Porque a daqui perde a podre, menino. Fedido. Deus é mais. Hehehe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.